Música Olá, está começando Faça Mais. Aqui nós mostramos parte do trabalho que projetos sociais realizam no Vale dos Sinos. A partir de agora você vai conhecer um projeto social da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. O trabalho realizado no projeto Construindo Saberes e ainda uma biblioteca construída com a ajuda de uma comunidade. Fique com a gente, o Faça Mais está no ar. Música Promovidos pela Secretaria de Educação em parceria com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, os concertos didáticos são destinados a estudantes de escolas municipais. Veja na reportagem a seguir como essa atividade pode abrir novos horizontes aos pequenos curiosos. Os olhos atentos das crianças comprovam o interesse, a atenção voltada a cada acorde, novos sons sendo descobertos. Esse é o objetivo do projeto que aproxima os alunos de escolas públicas do município da música clássica através da encenação de uma peça de teatro. Aqui cada personagem é representado por um instrumento ou um conjunto deles. Nós dizemos que talvez seja o nosso projeto mais importante, sejam os concertos didáticos, que a orquestra já promove já 5, 6 anos, né? Sempre atendendo as crianças da rede municipal de ensino. Às vezes se abre para crianças de outras escolas, de outros municípios, né? A gente está buscando ampliar, né? Para oportunizar cada vez mais. E é um concerto especialmente preparado para crianças, né? Em cada sessão, cerca de 500 estudantes abrem seus horizontes e percebem, na música, uma nova maneira de arte. Thaís e boa parte dos colegas nunca tinham visto a apresentação de uma orquestra. Antes do início do espetáculo, a imaginação já tomava conta. Eu acho que é um monte de som misturado. E tu já viu alguma orquestra em algum lugar? Ou essa é a primeira vez? É a minha primeira vez. Tá nervosa? Não. Tá ansiosa? Tô. Eles aprendem também a ter o gosto se eles têm oportunidade. Se eles não têm oportunidade, eles não aprendem a gostar. É muito legal, é maravilhoso ver esse olhar, né? Esse brilho, essa curiosidade, né? E a gente apresenta cada um dos instrumentos, eles ficam assim, maravilhados, né? É muito legal, é muito gratificante isso. E eles adoram, né? A orquestra quer cada vez ampliar esses projetos educativos, né? Além dos concertos didáticos, a gente, esse ano, inaugurou a Orquestra Jovem, que tá atendendo a 40 crianças, ofertando formação musical gratuita, né? Crianças aqui de Novo Hamburgo e região, né? E o objetivo é crescer cada vez mais. Mas é muito lindo ver esse teatro cheio de criançada, né? E é a nossa maneira de semear pra criar, pra formação de público pro nosso futuro, né? Criado em 2003 na Universidade Fevale, o projeto Construindo Saberes tem o objetivo de amparar crianças de Novo Hamburgo que estejam em situação de vulnerabilidade social. Uma das atividades promovidas pelo grupo de professores e bolsistas do projeto foi a visita ao Canil Municipal de Novo Hamburgo. Tudo não passa de uma grande brincadeira. De acordo com a professora Josilda, a ideia do projeto é que as crianças, que têm entre 2 e 10 anos, aprendam noções de cidadania se divertindo. A proposta pedagógica do projeto é que ele seja um espaço de brincar, que as crianças possam estar lá no espaço sem a função de estar cumprindo com tarefas. Não, é que eles tenham um espaço de brincar, um brincar assistido, um brincar orientado, um brincar que produza conhecimento, mas sem a obrigação desse conhecimento. Já passaram mais de 300 crianças pelo projeto. Atualmente são 50 alunos que, junto com os professores, buscam desenvolver ações que mobilizem a comunidade. Esse projeto agora, Cuidar Bem dos Animais é Bom Demais, é um projeto que visa dimensionar na comunidade esse cuidado com os animais, porque é muito comum as crianças trazerem relatos de animais mal cuidados, dos pais jogarem no valo, no arroio, porque não querem os animais, ou de baterem até a morte, de matarem os animais. Então, a partir desse diagnóstico é que a gente decidiu desenvolver esse trabalho. A visita ao Canil Municipal teve como objetivo incentivar os cuidados com os animais, promovendo a convivência saudável entre os humanos e os bichinhos. É muito gratificante, eles são muito sensíveis, né? Eles respondem muito rapidamente ao que a gente vai propondo, né? Então, depois que vocês vão entrevistá-los, eles têm muitas histórias para contar sobre bichinhos, e eles passam, eles mudam, eles cobram dos pais essas ações de boas atitudes em relação aos animais. É um trabalho muito, muito gratificante. A gente tem uma resposta muito imediata, a criança dá uma resposta muito imediata. A Biblioteca Henrique Schneider, no bairro São José, agora conta com um espaço maior para atender a comunidade, que além de participar da Hora do Conto, tem acesso a diversas obras para empréstimo. A Biblioteca Comunitária foi criada há dois anos. Ela surgiu da necessidade de envolver os moradores locais com a cultura. Mas pelo aumento dos livros e das atividades, o antigo espaço já não era suficiente. A gente queria também ampliar melhor, né? Que houvesse uma atividade teatral, uma atividade de histórias, contações de histórias de música, aqui dentro da comunidade que não tem, né? Para incentivar as pessoas a entrarem no meio cultural, a Biblioteca está promovendo o curso de formação de agentes culturais. O próximo acontece no dia 14 de dezembro e as inscrições são feitas aos sábados, aqui na Biblioteca. É na Hora do Conto que as crianças embarcam em um novo universo, o que estimula o prazer da leitura. A Hora do Conto estimula, na verdade, a busca de novas propostas de leitura. Faz com que eu escute uma história, ah, mas que história interessante? Será que eu encontro aonde? Em qual livro? O que outras histórias eu posso ler também que tenha essa coisa da fantasia, da imaginação e da aventura? O acervo da Biblioteca tem cerca de 1.300 títulos, desde clássicos até didáticos. Para quem quiser conhecer suas histórias ou aprender com suas atividades, pode realizar o cadastro de usuário e ter acesso a essas obras. E o programa de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com.br tvfevale. E se você conhece algum projeto social, mande a sua sugestão para o e-mail que aparece na sua tela. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus